O Ubisoft Forward está se aproximando aí e já começam a surgir as declarações, os rumores, os vazamentos, enfim. A gente já começa a sentir aqui o cheiro do novo Ghost Recon se aproximando. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar a falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, beleza? Muita gente tem pedido aí para eu trazer vídeos aqui falando sobre as novidades do jogo e tal. Eu sei que tem alguns canais gringos que voltaram a falar sobre Ghost Recon recentemente. O motivo para isso estar acontecendo é exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Sempre que o Ubisoft Forward se aproxima, todos os anos, os fãs eles ficam loucos procurando por novidades e tal. Enfim, é super normal isso e lógico que os canais vão explorar essa possibilidade aí, né? Mas é importante que se diga aqui que não tem nada de oficial. São só especulações, né? Existe sim a possibilidade de aparecer aí um trailer do novo Ghost Recon, desse Ghost Recon Over ou Codename Over, né? Como você preferir chamar aí. Mas não é certo, né? A gente está aguardando para ver aí. Lógico que eu também estou na expectativa. Gostaria muito de ver o anúncio dele, um trailer ou pelo menos uma logo, qualquer coisa fazendo referência a ele. Só para poder a gente ficar na expectativa. Mas nada de concreto ainda. O que é certo mesmo, o que eu acho que é certo, é que nós vamos ter nesse Ubisoft Forward, e vamos ter aí o primeiro trailer de gameplay de Splinter Cell Remake. Esse aí eu dou quase como certo já, porque a gente já teve aquele vídeo lá dos desenvolvedores falando sobre o desenvolvimento do jogo. A gente já teve as imagens conceituais. Enfim, está na hora de mostrar aí uma gameplay. Eu acho que esse jogo deve estar saindo ano que vem. Ele já está num tempo de produção interessante aí. Então eu acho que ano que vem ele já deve estar saindo. E essa seria a oportunidade perfeita para já mostrar alguma coisa aí dele. Ou um trailer teaser, né? E depois mostrar uma gameplay. Mas, sinceramente, eu acho que vai rolar pelo menos uma gameplay ali. Uma das missões ali, das mais curtinhas, de repente, ali na parte da refinaria, não sei. Eu estou na expectativa aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, talvez. Mas enfim, nesse vídeo aqui, eu vou trazer um guia completo de preparação. Não para Splinter Cell. Splinter Cell fica para depois. Vai ser um outro vídeo. Mas, um guia de preparação para esse novo possível jogo da franquia Ghost Recon, beleza? Tudo que você precisa saber para poder ficar afiado aí, aguardando o anúncio do novo Ghost Recon, beleza? Vamos lá, então. Então, senhores, primeiramente, para a gente começar aqui o nosso esquema de preparação. Eu acho importante que você conheça um pouco da história da série, né? Eu acho super importante. Ghost Recon é uma franquia com mais de 20 anos. São mais de 11 jogos. Então, é uma franquia bem extensa, com bastante bagagem. E eu acho importante que você saiba mais sobre o background, até para poder entender o que virá aí no futuro, né? Então, eu recomendo aqui que vocês vejam a minha série de vídeos falando sobre todos os jogos, né? Eu fiz um vídeo dedicado para cada jogo. Desde o primeiro, eu falei sobre o primeiro, de 2001. Falei sobre o segundo, de 2004. Enfim, eu falei sobre vários. Essa série ainda não acabou. Se eu não me engano, eu dei uma pausa ali no Advanced Warfighter 2. Mas eu vou continuar trazendo todos. Vou trazer o Phantoms, o Shadow Wars, Future Soldier. Enfim, vou trazer todos aqui naquele mesmo formato. Falando sobre a história, falando um pouco sobre a gameplay também. Sobre o contexto geral. Então, vale a pena dar uma olhada nessa série aí. Só lembrando que eu vou deixar o link para todos os vídeos que eu estou mencionando aqui na descrição. Poderia deixar no card aqui em cima também, mas no card aqui em cima tem limite, né? Então, eu vou deixar na descrição, beleza? É só ir lá e maratonar todos eles. Próximo passo aqui para você que está aí nessa preparação. É você dar uma olhada no meu vídeo sobre Ghost Recon Wildlands 2, beleza? Basicamente, nesse vídeo eu trago aí uma teoria, né? Uma história que, na minha opinião, iria encaixar perfeitamente num possível Ghost Recon Wildlands 2. Eu já tinha falado sobre essa minha teoria em lives. E aí, de tanto pessoal perguntar a respeito. O pessoal perguntava, pô, que história é essa? É de um livro? É de outro jogo e tal? Não, é uma teoria que eu criei aí para um possível Ghost Recon Wildlands 2. E aí o pessoal sugeria, né? Pô, faz um vídeo, então, falando sobre ela toda, explicando melhor como seria e tal. E aí eu fiz. Fiz esse vídeo dedicado aí só para falar sobre ela. Vale a pena dar uma olhada. Eu vou indicar aqui para vocês, na sequência, o vídeo que eu fiz chamado Ghost Recon Perfeito. Nesse vídeo, eu trago as principais características aí que, na minha opinião, tornariam um Ghost Recon num jogo perfeito da franquia. Esse vídeo ficou bem interessante porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal e já foi respondida nesse vídeo. Então, se você tem essa curiosidade, tá lá a resposta. Um vídeo bem importante aqui para você que quer fazer essa preparação é o vídeo Novo Ghost Recon em 2024. Você já deve ter visto por aí alguns vídeos com esse título e tal, abordando esse tema, mas esse vídeo que eu fiz aqui, ele foi o primeiro abordando esse tema. Eu fiz esse vídeo aí já tem mais de um ano, mas ele continua super atual, por isso que eu recomendo bastante ele. Inclusive, eu trago ali uma teoria que serviu de base aí para outros criadores de conteúdo também criarem os seus vídeos. Então, claro que eu recomendo muito. Para quem gosta de acompanhar conteúdo gringo aí, saibam que muitos canais gringos pegam pauta aqui do canal para poder fazer os vídeos deles. É engraçado porque eu vejo muito no YouTube o pessoal falando por aí que canais brasileiros pegaram conteúdo gringo para poder fazer vídeo e tal. Só que eu nunca vi ninguém falando quando os gringos vêm aqui e pegam os nossos conteúdos para poder fazer os conteúdos deles. Enfim, é uma situação, não é uma coisa que acontece. Mas é isso. Fica aí a lição de casa para vocês, né? Se vocês quiserem se preparar para esse possível novo anúncio no Ubisoft Forward e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na série. Só lembrando que esses não são os únicos vídeos relacionados a Ghost Recon que eu tenho aqui no canal, beleza? Na verdade, você que é fã da franquia aí, você está no local exato porque aqui você encontra inúmeros vídeos falando sobre jogos, sobre os livros, sobre os filmes, enfim. Se é conteúdo sobre Ghost Recon que você quer, então você está no local exato, beleza? Dita aí na busca do Google Ghost Recon William Roth e você vai ver aí a quantidade de vídeo que vai aparecer aqui do canal. É vídeo de opinião, é vídeo de dica, de teoria, de gameplay tática, enfim. É muita coisa, muita coisa mesmo. Então, prepara a pipoca aí e começa a maratonar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri